Hello, amores! Tudo bem? Como é que vocês estão? Deixa eu arrumar aqui o meu foninho. Eu agora estou com um fone de ouvido novo e eu acho que a qualidade do áudio é perceptível, porque eu gastei o olho da cara, enfim. Hoje nós vamos ranquear os livros da Monique Machado. Os quatro livros dela, até então, que eu já li. Essa lista pode ter modificações no futuro? Pode. Se ela escrever novos livros, eu vou ranquear de novo. E aí vocês que lutem, porque eu sou dessas. Eu tenho gostos literários contraditórios e é sobre isso. Então, eu vou falar do que eu... A palavra não é que eu menos gostei, mas é o que eu menos me identifiquei até o que eu mais me identifiquei. Eu acho que a palavra certa é essa, tá? Então, aqui é por identificação, não é por gosto, que todos eu amei. Apesar de não serem livros cristãos, que é o meu gênero que eu escrevo e tal, mas eu amo. Então, em quarto lugar, nós temos a Mulher da Foto. A Mulher da Foto foi uma experiência incrível pra mim. Que conta a história de uma mulher, uma moça, que eu não lembro mais o nome dela. Eu tô retardada hoje, tá, gente? Desculpa. E ela vai enterrar a avó, vai tirar esse maior corpo da avó pra enterrar um parente distante lá, um tio. E aí ela encontra uma foto dela num local lá dentro do jazigo da família. Uma foto dela. Envolve a Umbanda e tal. Tem uma coisa espiritual muito forte, que assim, eu não me identifiquei tanto, mas gostei da experiência da leitura. Amei o livro, a forma em que a Monique abordou o suspense do livro em si. Gostei muito. A parte espiritual, eu confesso que não foi muito a minha praia. Não porque eu tenho algum tipo de preconceito, alguma coisa assim, mas porque eu não conheço. É uma área desconhecida pra mim, mas que eu amei saber um pouquinho o outro lado de uma história que se contradiz totalmente da minha religião, do que eu acredito, mas faz parte da vida, né, gente? Somos seres vivos, seres humanos. Em terceiro lugar, nós temos o Crime de Sara Castro. Gente, o Crime de Sara Castro. Eu amo esse livro. Eu amo esse livro, cara. Eu amo esse livro. Conta a história ali de uma jornalista, a Carla, que vai entrevistar a Sara Castro. Uma mulher que assassinou a mãe. Gente, esse livro, olha, é incrível. Eu amo suspense. Eu sou apaixonada por suspense. Eu amei esse livro. Super indico a leitura. Inclusive, foi a última publicação da Monique. Foi a última publicação da Monique. Eu tive o privilégio de fazer parte de uma das leitoras beta dela. Eu amei isso. Monique, faça de novo no próximo, tá? Eu quero. Enfim, gente. Maravilhosa a leitura. O suspense abordado foi maravilhoso. Maravilhoso. Eu amei. Em segundíssimo lugar, nós temos Bandeira Branca. Bandeira Branca, Dona Luísa. Bandeira Branca, Dona Luísa, Seu Júlio César. Então, gente. Bandeira Branca conta a história da Luísa. Luísa é uma mulher, então, eu não sei, assim, meio contraditório. Eu não sei dizer se ela tem algum transtorno mental, qual o problema, se ela é meio doida. Não sei o que passa na cabeça da moça. Mas ela namorou o Júlio César, quando eles eram adolescentes. E por uma série de coisitas que ela fez, os dois acabaram se separando. Nisso que eles se separaram, ela se tornou uma mulher alcoólatra totalmente. E a mulher acabou com a vida. Gente, a bicha tá destroçada. A alma despedaçada. No começo do livro, você sente pena dela. E aí, depois que tu vai entender por que ela tá assim, aí tu fica assim. Eu ainda tô com pena, mas ao mesmo tempo eu tô com ódio. O que que aconteceu aqui, meu Deus? Gente, ela fez cada coisa. A Monique sabe. Eu faltei matar a mulher. Enfim. Então, gente. Eu amei esse livro, tá? Leiam, inclusive. Em primeiríssimo lugar, nós temos o Homem do Quarto Andar. Esse livro... Ai, meu Deus. Eu até hoje não superei esse livro. Até o cachorro tá concordando comigo que em casa ele tá latindo. Eu até hoje não superei esse livro, meu Deus. Andréas. Andréas, meu neném, meu amor. Ô, meu senhor, vem cá. Deixa eu cuidar de ti. Ele conta a história da Nicole, gente. Uma enfermeira que vive um romance proibido com o superior dela. Já começa mal, né? Dona Nicole. E ela... Ela vai cuidar do sogro dele, gente. O negócio não é nem a Nicole, não. O negócio é o sogro do Marcos lá, o cidadão. O Andréas. Gente, esse homem, vou falar. A vida deste ser é uma coisa assim que... Cara, tu quer pegar esse cara, tu quer guardar num pote. Tu quer falar, meu amor, vai ficar tudo bem. Mas, ao mesmo tempo, não tá tudo bem. E não vai ficar tudo bem. E não tá tudo bem, gente. Não tá tudo bem. Não tá. Não tá tudo bem. Eu me identifiquei muito. Tem algumas partes da história. Eu vivi algumas coisas ali. Não 100%, mas me identifiquei com uma personagem específica. Que eu não vou falar quem é, senão vocês vão... Já vai matar a charada e eu não posso estar contando a minha vida pessoal aqui. Mas eu me identifiquei muito com uma personagem. E eu quis matar. Gente, vamos fazer uma campanha pra matar o Marcos. Eu tô querendo juntar um grupo de fãs de Homem do Quarto Andar pra obrigar a Monique a fazer um bônus. Bônus a morte de Marcos. Ela publicar só esse bônus na Amazon já vai me deixar feliz. Eu compro nem que seja por um milhão de reais. Bicho velho, praga. Coisa ruim. E, gente, o livro é inspirado em acontecimentos reais, tá? A nossa autora vivenciou um acontecimento que inspirou ela a escrever o livro, tá? Então, assim, muito do que vocês vão... Uma cena que vocês vão ver ali, que eu não vou falar qual é, aconteceu de fato com a nossa autora. E eu encerro aqui. Esse é o meu favorito dos livros dela. E não tem nenhum que supere ele, gente. Desistam. Desistam. A Monique pode fazer 40 livros. Dos 40, o Homem do Quarto Andar é o meu preferido. É o meu preferido e sempre vai ser. Nunca vou superar Andréas. Nunca vou superar... Juliana também. Gente, Juliana, tadinha Juliana. Juliana, bichinha. Vocês vão saber quem que é Juliana. Não precisa ler o livro, meu Deus do céu. Nunca vou superar este livro. A Monique, ela tem uma coisa que eu amo e que me irrita ao mesmo tempo. Ela não faz final feliz e nem final fechado. Ela faz final aberto. Por exemplo, nesse livro, o Homem do Quarto Andar, aconteceu uma situação e eu não sei até então as consequências dessa situação para quem eu queria saber. Por exemplo, a reação da família dele. Eu sei da reação da enfermeira e do Marcos. Aquele capiroto, em formato de gente. Aquela praga. A pessoa já ouviu o nome Marcos, não, hoje eu quero matar porque eu fico achando que eu era o cara do livro. E também da Jujuzinha, tadinha. Jujuzinha ficou mal. Mas assim, eu queria ter visto muita coisa ali. E aí, dá uma abertura para a cabeça da gente raciocinar. É a mesma coisa com bandeira branca. Teve um final aberto. Dá um aparato ali para tu raciocinar. Mulher da foto, final aberto. Para raciocinar. O crime de Sara Castro, então, final aberto. Raciocínio. Sabe? Inclusive, um raciocínio de querer matar a autora. Porque Sara Castro... Ai, gente. Só quem leu vai entender. Monique, ela tem um... A Monique, ela tem um jeito Monique de ser quer fazer eu amar os livros dela. Eu querer fazer uma coisa parecida. Tipo, conseguir fazer isso com os meus, mas eu não consigo. Eu não tenho como. E eu estou até hoje pensando nos finais de todos esses livros. Principalmente o Homem do Quarto Andar. Eu confesso que eu tento acompanhar o cotidiano dessa família ainda na minha cabeça. Eu vou falar para vocês que eu não superei ainda. Eu estou em ressaca literária com ele até hoje. Eu estou lendo ele de novo. Eu estou lendo ele de novo. Eu li ele semana passada de novo. Eu estou lendo ele de novo agora. Enfim, é sobre. Tá? Esse foi o meu ranking da Monique Machado. Espero que vocês tenham gostado. Tá? Comentem aqui o que vocês... Enfim, acharam. Qual dos livros que vocês preferem. Se já leram os livros dela ou não. Se não leram, vão ler. Pelo amor de Deus. Que vocês têm que ler, tá? Um beijo, gente. Até a próxima. Fui. Fui. Fui.